ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Falta de médicos especialistas faz pacientes enfrentarem filas em busca de atendimento na capital. Manaus registra 10 homicídios em 24 horas. Polícia identifica ter sido envolvido em assassinato de policial militar na Zona Norte. Reajuste do gás de cozinha encarece o café da manhã do amazonense. E o tucumã que não pode faltar passou a ser alvo de fiscalização da vigilância sanitária. Saiba quais os cuidados tomar na hora da compra. E ainda os discos de vinil estão de volta. E não é só para colecionador, não. Lojas investem na venda dos famosos bolachões. O Jornal em Tempo desta terça-feira já começou. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Encontrar médico especialista que atenda pelo plano de saúde já é difícil. Imagine na rede pública. Pediatras, cardiologistas e reumatologistas são os mais procurados pela população. Veja na reportagem de Maritana Santos e Anderson Tavares. Em Manaus, assim como em todo o Brasil, a saúde pública ainda carece de médicos especialistas. Para os poucos profissionais disponíveis, a procura é imensa. Agora são cinco e meia da manhã e a situação é essa aqui. A fila perde de vista. E muitas dessas pessoas passaram a noite aqui. Seu João precisa consultar com um cardiologista. Ele foi o primeiro a chegar. Cheguei aqui nove horas da noite. Como foi que o senhor passou a noite aqui? Aqui mesmo, assim, sentada aqui. Uma hora eu estava com a perna esticada, outra hora eu estava com a perna encolhida, porque a gente não pode ficar todo o tempo de um jeito, né? Aos 81 anos, dona Cacilda, que deveria ter atendimento prioritário, também passou por isso. Chegou às quatro horas da manhã para conseguir se consultar com o neurologista. É meio difícil, né? Mas eu quero me tratar e eu tenho que... Tem que passar por isso? É, sim. Neste outro hospital, às seis horas da manhã, os pacientes já haviam entrado. Mas isso depois de uma longa espera do lado de fora. O cansaço não dá trégua e eu precisei acordar a entrevistada. Como é que a senhora passou a noite aí? Nós passamos lá fora. Cansada, bem, né? A palavra. Eu estou muito chateada, sabe? Aborrecida, porque isso chateia a gente, né? Mas a nossa permanência dentro do hospital durou pouco tempo. Nossa equipe foi convidada a sair pelos seguranças. Mas este homem fez questão de sair para gravar entrevista. Eu quero falar, eu quero falar. Eu cheguei aqui três horas da manhã e não consigo ficha. Vim ontem aqui e não consigo ficha. Em outro hospital, encontramos Dona Nilce, que veio de Maués para se consultar. Foram 18 horas de viagem. Conseguiu marcar? Não. O que houve? Porque não tem sênia. Não tem sênia. Você chegou a que horas? Não, cheguei bem seis, cinco horas. Diabética, com problema no estômago e histórico de câncer na família, Dona Geraldina não desiste. Quantas vezes a senhora já veio aqui para tentar pegar sênia? Mano, parece que é quatro vezes com essa. Vem para cá cedo e chega aí e não tem, não tem. Ainda não consegue? Ainda não consegue. Pediatria, cardiologia e reumatologia estão entre as especialidades mais carentes. E um dos motivos é a pouca quantidade de vagas nos programas de residência médica. Primeiro, aumentar o número de vagas na residência médica é essencial. O ideal é que tenhamos o mesmo número de vagas na residência médica, ou seja, na formação dos especialistas, o mesmo número que existem nas faculdades. Uma outra explicação é o salário oferecido pelo SUS, que não é atrativo. Então, os médicos preferem trabalhar em consultório particular ou em cooperativas, em que os vencimentos são melhores. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, as filas são desnecessárias, porque a consulta pode ser marcada pela internet. Mas, infelizmente, não é o que a gente vê na prática. Na prática, existem muitos transtornos, o paciente se aborrece, se marca, chega na hora, não consegue consultar. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que o agendamento de consultas, exames e cirurgias é feito pela internet, como a gente viu na reportagem, e também nas unidades básicas de saúde. Quanto à falta de médicos especialistas, a Suzana admitiu que existe, mas disse que o governo se prepara para lançar este ano o programa Pronto Especialista, que vai garantir a permanência de médicos na capital e nos polos do interior. Um feto de cerca de seis meses do sexo masculino com cordão umbilical e placenta foi encontrado na tarde de hoje, em um terreno baldio, no bairro da União, zona centro-sul de Manaus. Segundo a polícia, um casal chegou em uma moto com uma pá e um saco preto em direção ao terreno baldio e enterrou o bebê. Um vídeo feito por moradores registrou a ação e será analisado pela perícia. A ocorrência foi registrada no 23º DIP, que também vai investigar o caso. Daqui a pouco, o ladrão é preso mais de 100 vezes em Parintins. E ainda, a polícia procura pelo terceiro envolvido no assassinato do PM Fredson de Oliveira. Nós voltamos já. Obrigado.